Mas tem cinco coisas que eu falaria para vocês. Essas cinco coisas fizeram a diferença na minha aprovação. Vão fazer a diferença na sua aprovação também, se você aplicá-las da forma mais adequada. A primeira coisa que você tem que saber é, tenha planejamento. Está cheio de concurseiro aí na internet e não tem planejamento nenhum. Está cheio de concurseiro na internet que não sabe qual é o tamanho do seu edital e se no ritmo que ele está estudando, se ele vai conseguir vencer todo o conteúdo programático. Ele olha a aula que surge no YouTube e assiste a aula que está ali na frente dele. Esse concurseiro não vai alcançar a aprovação. Não adianta ela, não, a minha vez vai chegar. Cara, você vai passar anos e anos e anos até o momento que você vai desistir. A desistência pode acontecer, porque às vezes a desistência vai ser a única saída que você vai ter. Óbvio que você só deve usar essa ferramenta quando de fato não há mais o que fazer. Mas essa deve ser a última, o último momento. Antes disso você tem que fazer o que tem que fazer. Para você fazer o que tem que fazer, a primeira coisa é planejar. Eu planejava tudo o que eu precisava para estudar. Se eu vou fazer uma prova daqui a seis meses, quantas horas eu posso estudar, quantas páginas de PDF eu consigo ler, quantas questões eu consigo resolver, qual o tempo que eu tenho que dedicar para cada uma das matérias. E definir isso sou eu. Você pode contratar um coach, você pode pegar uma trilha, você pode pegar alguma ferramenta para te ajudar. Mas você tem que ter conhecimento de qual rumo você está pegando. Se você não tem planejamento, se você não sabe quais aulas você tem que assistir ao longo da semana, se você não sabe quais assuntos você já estudou ou não estudou, o Helmont está falando assim, concurseiro de YouTube. Cara, tem aluno que eu já vi na minha mesma aula, porque a gente dá muita aula. Então, por exemplo, eu dou lá quatro aulas de atos administrativos. O cara já está na quarta aula minha de atos administrativos. Cara, desculpa, talvez você não vai passar nunca, cara. Meu Deus, professor, que grosseria. Está parecendo aquelas pessoas que falaram com você, mas aqui é diferente. Não adianta você só ficar assistindo o que te oferecem. Você tem que ter o seu plano de estudos e tem que seguir o seu plano de estudos. Então, a primeira coisa é tenha planejamento. Segundo, não se vitimize. Não se vitimize. Por que eu falo para não se vitimizar? Existem várias pessoas que estão doidas para arrumar uma desculpa para desistir. Tem muita gente que está doida para isso. Se lá atrás, quando eu reprovei no TCU e depois, quando eu reprovei no TCDF, eu quisesse desistir, eu poderia arrumar uma desculpa. Qual desculpa que eu ia arrumar? Ah, fiquei sabendo aí que vão flexibilizar a estabilidade. Concurso público é tudo carta marcada. Está cheio de fraude. As questões foram mal elaboradas. Cara, de fato, a questão do TCDF foi mal elaborada, aquela questão que eu falei com vocês que eu acabei reprovando. Ela foi mal elaborada, sim. Mas eu poderia simplesmente chegar e falar, ah, não adianta perder meu tempo. Vou me deparar no outro concurso público, novamente vai ter uma questão maior elaborada e eu vou reprovar de novo. Não poderia me vitimizar. Ah, desistir por quê? Porque eu fiz uma discursiva aqui, corrigiram a discursiva errado e eu reprovei. Cara, não vou mais perder meu tempo com isso. Eu estaria me vitimizando. Sabe por quê? Quando eu falo isso, isso não vai mudar em nada a vida de quem elaborou aquela questão e de quem corrigiu aquela questão. Não vai mudar em nada a vida dela. Mas a minha ia mudar. Eu não estaria aqui hoje falando com vocês se eu tivesse feito isso. Então, não adianta se vitimizar. Não adianta ficar com notícia ruim que você fica caçando na internet. Sabe concurseiro de bloguinho? Concurseiro de bloguinho que vive procurando notícia ruim na internet? Ah, falando de fraude, falando de reforma. Ah, vai ter a reforma, não sei o que lá. Vai ter isso, vai ter aquilo. Ah, eu não tenho dinheiro e o meu concurseiro estudou nas melhores... Meu concorrente estudou nas melhores escolas, tem acesso aos melhores materiais. O meu concorrente não precisa trabalhar, ele só estuda. Cara, não se vitimize. Você precisa sentar e estudar. Tem um monte de gente que só estuda, mas é ele que tem a vida dele. Ele vive a vida dele e ele tem as dificuldades dele. Você não sabe quais são as dificuldades que ele passa para só estudar. Então, não invente desculpas. Não se vitimize. Então, o primeiro item, tenha planejamento. O segundo item, não se vitimize quando você estiver estudando para o concurso público. Terceiro, tenha autorresponsabilidade. Cara, eu não concordo com aquela correção do TCDF? Não concordo. Mas o culpado pela reprovação, será que é o cara que montou a questão? Será que sou eu? Um pouco sou eu também. Ou a maioria da responsabilidade é minha. Porque tudo bem. Por causa do item polêmico, eu perdi pontos e fui reprovado. Mas por que eu não consegui mais pontos nos outros itens? Por que eu não melhorei nos outros itens para elevar a minha nota e não conseguir a reprovação? Lá no terceiro Espírito Santo, eu peguei a questão que eu tirei 0.5, mas eu consegui compensar isso nas demais questões. Eu tive autorresponsabilidade. O que foi que eu fiz de errado na discursiva do TCDF que eu reprovei? O que estava sob a minha responsabilidade? Ah, era isso, isso e isso. Eu fui lá e fiz quatro discursivas sem cometer nenhum erro de português. Tirei nota máxima em uma delas. Por quê? Porque eu percebi que eu tinha alguma falha e que eu precisava corrigir aquela falha. O que eu precisava alterar para a minha discursiva ficar melhor? Hoje eu posso chegar aqui e dar uma aula de discursiva para vocês. Porque lá atrás, quando eu reprovei, ao invés de botar a culpa na banca, eu tive autorresponsabilização. Eu tenho uma frase que é clássica. Quando você aprende o que é autorresponsabilidade, você reconhece o erro pelas suas falhas, mas ao mesmo tempo poderá comemorar as suas vitórias. Quando você sabe o que é autorresponsabilização, você assume o erro pelas suas falhas e, como consequência, pode comemorar as suas vitórias. Porque você sabe que no momento que você passar, qual é o culpado? É você. Se você reprovar, o culpado é você. Se você passar, o culpado também é você. Esse é o ponto. O termo culpado é quem deu causa, quem deu culpa para aquela situação. Você pode ser culpado por o que dá de errado, mas você pode ser culpado por aquilo que dá de certo. Então aprenda a ter autorresponsabilização. Quarto passo. Na verdade, são dois itens. Tenha persistência e resiliência. Por que eu digo persistência e resiliência? Porque você vai reprovar. Faz parte da jornada. No final da jornada, você é conhecido por aqueles concursos em que você passou, e não por aqueles que você reprovou. Talvez você nem soubesse que eu reprovei no TCU e no TCDF, mas você sabe que eu passei em primeiro lugar para o TRT da 23ª Região. Você sabe que eu passei em primeiro lugar para o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Se algum dia eu voltar a estudar e passar em outro concurso, você vai me conhecer por aquele outro concurso que eu passei. Mas você não me conhece pelas minhas reprovações. Então por que você tem que ter persistência? Porque no final da jornada você vai ser lembrado pela sua aprovação. Então ao longo dessa jornada você vai reprovar. Você tem que ter persistência para levantar a cabeça, corrigir os rumos e continuar. Por que você tem que ter resiliência? Porque você vai levar muita pancada. Muitas pessoas vão desconfiar da sua capacidade. Muitas pessoas vão falar que não dá para você. Muitas pessoas vão trazer notícias ruins. Mas você vai superar essas notícias ruins. Planejamento. Não se vitimize. Tenha autorresponsabilidade. Tenha persistência e resiliência. E o quinto e último item. Faça tudo o que você puder fazer. Mesmo que naquele dia isso seja pouco. Pode ser pouco, mas é tudo o que você poderia fazer naquele dia. Professor, hoje meu cachorro ficou doente. Eu tive que levar ele no veterinário, senão ele ia morrer. Não consegui estudar como eu tinha que estudar. Cheguei em casa nove e pouco da noite, cansado. No outro dia eu ia ter que sair cedo de casa. Se eu fosse estudar eu ia ter 40 minutos. Estude 40 minutos. Professor, hoje deu um problema, não sei o que lá. Só deu para estudar no horário do almoço. Só dá para estudar no horário do almoço. Só vou conseguir estudar 35 minutos. Estude 35 minutos. Professor, eu parei aqui agora no ônibus. Estou esperando 15 minutos para um ônibus ou outro. Eu não vou nem começar porque é só 15 minutos. Estude 15 minutos. No momento que você entender que você deve fazer tudo que está ao seu alcance, mesmo que naquele momento isso seja pouco, esse pouquinho vai acumulando, 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 acumulando. Daqui a pouco ele vai ser muito. De 15, de grão em grão a galinha não enche o papo. Então, de 15 em 15 minutos, o concurseiro bate a sua meta. Faça tudo o que você puder fazer, mesmo que naquele momento isso pareça pouco. Porque no final, esse pouquinho vai se tornar um muito. Em resumo, tenha planejamento, não se vitimize, tenha autorresponsabilização, tenha persistência e resiliência e, por fim, faça tudo o que estiver ao seu alcance, mesmo que naquele momento pareça pouco. Esse pouco no futuro vai se tornar muito.